Música Criançada, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá! Cinco! Outro! Uma salva de palmas pros professores! Diz, por você ser assim, legal ter você aqui, um amigo que possa acreditar. Quem está dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas. Palmas pra toda a galerinha da Escolinha Educando com Amor! Palmas pros alunos! Palmas para os colaboradores! Palmas pros papais! Pra as mamães! Pode bater palmas aí, pessoal! Não é o melhor caminho! Bom, professores, antes de começar essa homenagem pra vocês, eu vou falar uma coisinha pra todos vocês de verdade e de coração. Eu acho que vocês não tem noção do quanto vocês são importantes e o quanto vocês são referência pra essas crianças. Porque o maior patrimônio que o pai e uma mãe pode ter na vida, eles deixam sobre a responsabilidade de vocês. E vocês formam brasileiros, brasileiras, vocês formam o início da educação, o início do caráter. E eu tô muito feliz de verdade e muito honrado de estar aqui. Parabéns de verdade por vocês conhecerem com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Eu sempre falo que não existe nada, nada, literalmente nada sem um professor. Não vai ter um advogado se não tiver um professor. Não vai ter um motorista se não tiver um professor. Não vai ter uma professora se não existir um professor. Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui. Por isso parabéns por vocês serem tão amados, merecedores dessa homenagem. Por serem reconhecidos não só pela escola, mas também pelos alunos. Uma honra e um privilégio de estar aqui. E eu gostaria que vocês recebessem essa mensagem com muito amor e com muito carinho. porque toda essa galerinha da Educando com Amor se entregou de corpo e alma pra dar esse presente pra vocês. Dentre todos os profissionais, sem dúvida, você é o mais importante. A arte da aprendizagem se inicia em você. E através de sua doação e dedicação que as primeiras palavras são lidas ou escritas. Através do seu empenho, muitas pessoas hoje sabem mais, conhecem muito mais. Parabéns, professor, por desempenhar tão bem o papel de educador e mestre. Pelo maravilhoso dom que tem de ensinar. Com certeza, o reconhecimento é pequeno diante de sua grandeza. Porque seu trabalho é valioso e essencial. Sua personalidade faz de você uma pessoa querida e respeitada. Obrigado por não medir esforços para ensinar aquilo que sabe. Obrigado, professor, por sua sabedoria. Pode bater palmas, que os nossos professores merecem, merecem mesmo. Quando a Suzy me chamou pra dar esse presente pra vocês, em nome da escola, em nome dos alunos, em nome de todo mundo que está aqui, eu fiquei muito feliz e muito honrado. E se vocês me permitem, professores, eu vou até falar uma coisinha pra vocês de verdade e de coração. Tem muito homem, tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor, e a pessoa fala assim, Deus me livre recebeu um negócio desse. E eu sempre falo pra esse homem e pra essa mulher, fiquem tranquilos, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece. Porque pra receber esse tipo de homenagem, o homem ou a mulher, eles têm que olhar o amor com amor. E a gente tá falando aqui de um amor, de uma profissão. Talvez vocês não sejam valorizados como devem ser valorizados, como o Estado deve valorizar, como o município deve valorizar. Mas vocês são, sim, muito e valorizados pela galera da escola, pelos alunos, pelos colaboradores, pelos pais, por todos que estão aqui. Eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente, elas nunca estão atreladas a dinheiro. O abraço de um pai, o beijo de um filho, o eu te amo de uma mãe. Eu sempre falo que na vida, a gente sempre vai receber, a vida inteira, dois tipos de presentes. O presente que tem preço e o presente que tem valor. E eu vou dar um exemplo pra vocês. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa. E é maravilhoso receber. Presente que tem valor. O abraço dessas crianças quando vocês chegam na escola. Isso, isso não tem preço. Isso é valor. Recebam essa mensagem com muito amor e com muito carinho, porque eu me identifiquei muito com essa mensagem e queria replicá-la pra vocês. Eu deixo também a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento a cada professor desse país. Diz assim. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso, eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa. Regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor. Brotando pro infinito, tenho fé e acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel, somente a educação mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto e eu repito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade doando o seu saber, tirando a própria mente para outra mente crescer. Salvando e guiando vidas por estradas tão cumpridas, o mais espinho que for. Em poesia, eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha. Não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais, são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Há se um dia, meu povo. Há se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Há se fizessem justiça sem pouco mole ou preguiça, lhe dando o real valor. Eu daria um grande grito. Tenho fé e acredito na força do professor. Na força de quem é forte mesmo sendo enfraquecido, por não ser valorizado, por não ser reconhecido. Por quem estava no poder assistindo o padecer sem ouvir nosso clamor. Há se fosse diferente, há se até um presidente se curvasse a um professor. Podem bater palmas, que os nossos professores merecem! Eu queria chamar minha amiga Suzy aqui para representar a escola aqui e os professores. Passava de palmas, pessoal! Hoje eu estou sozinha. Já estou chorando. Essa foi uma homenagem que eu escolhi já há alguns anos, que a gente trabalha junto, que é parceria com o Nelson. E essa pandemia, teve horas que eu pensei que a gente não ia conseguir. Porque nós não íamos chegar sozinha. Em janeiro, cada um que chegava, o momento do texto que chegou, a gente estava ainda reforçando a escola. Então, a cada sonho, eu falo que eu ganhei uma sementinha. E essa sementinha eu plantei com muito amor e carinho. E ela começou a terminar, cresceu, se tornou uma árvore. E começou a chegar pessoas para me ajudar. Eu não conseguiria sem elas, a minha equipe. Então, eu vou falar para vocês, por vocês sonharem comigo, por vocês todos os dias estarem comigo. De manhã à noite, a minha filha, a tia Edna Luana, e a Lalu, que são mulheres, né? Nossa profissão tem que amar. Eu gosto de uma frase de Paulo Freire, que deu o nome à escola, que educar é um ato de amor. E tem que ter amor para ser educado. E eu agradeço a cada pai a confiança depositada na minha equipe, em mim, aos meus alunos. Porque essa pandemia me fez retornar para a sala de aula. Então, é dois, ó. São dez, né? Todos são dez. Mas a Tia Suzy voltou a dar aula nessa pandemia. E o meu amor voltou à sala de aula também. Então, tem muitas coisas boas que ficaram, né? A gente só vê as coisas ruins. Então, hoje, eu quero agradecer a vocês por fazerem parte da minha vida. Falou, Tia Edna Luana, há anos, mais de dez anos comigo. E muitas vezes, eu abaixava, chorava. Eu tentava achar uma solução e não achava. Então, a gente tudo nos desconhecia. Mas passou. Vencemos, estamos aqui. Hoje, faltou bastante criança, mas obrigado aos pais. Pela confiança nos meus professores. Elas são maravilhosas. Eu quero uma salva de como as pessoas. Obrigada. Obrigado, tudo lindo. Lindo. Eu queria que você ficasse ali juntinho com seus amigos, professores. Bom, se vocês me permitem, eu vou dar um depoimento pessoal. Vou segurar aqui também para me emocionar. Quantas pessoas perderam emprego. Quantas pessoas ficaram desempregadas, endividadas. Há quanto tempo um pai não olhava o caderno de um filho. Quantos pais, às vezes, não falavam assim. Meu Deus, que horas. Quando vai voltar as aulas. Porque, às vezes, pede até um pouco de paciência para ensinar. E eu acho que isso mostra cada vez mais o valor de um professor. Não é? Às vezes, a gente está ensinando lá. Dois mais dois é quatro. Dois mais dois é quatro. E, às vezes, a criança responde. É três. É três. E aí você pede a paciência para explicar. E aí a gente vê o valor de um professor. Não é? Eu sempre falo que educação somos nós que damos em casa. A cultura, quem dá é o professor. Não é? O aprendizado. E o perrengue que você, minha amiga Suzy, passou. Não só você, porque muitos dependem também do seu trabalho. E não só o lado financeiro, mas o lado afetivo. O quanto deve ter sido difícil. E essa pandemia e essa quarentena, ela veio para mostrar para a gente o valor de um abraço. A única coisa que eu quero dizer para vocês é amem. Não tenham vergonha de amar. Não tenham vergonha de expressar o sentimento que você tem pela pessoa. Dediquem o tempo de vocês, o máximo que vocês têm, aos filhos de vocês. Não colocam o celular na mão do filho de vocês e fica fazendo outras coisas. Cuidem dos seus filhos. Porque passa muito rápido. Vocês não têm noção de como passa rápido. Eu digo isso porque eu tenho um filho de oito e eu fico imaginando, caramba, que quando ele crescer... Será que ele vai continuar ficando do meu lado? Ah, vai me emocionar. Caramba. O que eu quero dizer para vocês é cuidem dos seus filhos. Porque vocês, professores, a função de vocês é cuidar dos filhos da gente. E ainda mais vocês que estão na primeira fase escolar do ensino. Porque eu faço uma pergunta para vocês, pais. Se eu perguntar para vocês o nome da primeira professora de vocês, vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar. Sabe por quê? Porque isso fica na memória afetiva. E vocês, meninas, tenham certeza absoluta. Vocês vão ficar na memória afetiva de muitos adultos que vão crescer, se tornarem cidadãos e lembrar de cada um de vocês. O nome de vocês e os ensinamentos de vocês. E de você também, minha amiga. Muita gente vai ficar lembrando desse nome. Educando com amor. Porque o sucesso da tua escola já começa pelo nome. Parabéns de verdade. Muito feliz. Muito honrado de estar aqui. E pessoal. Criançada. Levanta aí todo mundo. Todo mundo levantando. Agora eu quero que vocês virem para os professores. Todo mundo vira ao contrário. Isso. E agora, um abraço de família. Aplausos. Valeu, galera. Tchau, pessoal. Feliz dia dos professores. Obrigado, gente. Valeu. E eu convido os papais também a cumprimentar os nossos professores. Bora lá cumprimentar, pessoal. Graças a Deus, a pandemia está acabando. E aí E aí E aí E aí Música A uma leve das paixões que vem de pé O enchei com a vida emulla O meu cavalo feito no cabelo ao vento 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 Se você é professor e está assistindo esse vídeo Feliz dia dos professores Fiquem com Deus e até a próxima live Fui!